Vocês querem saber como eu fiz um tradicional bacalhau com natas à portuguesa? E ó, já te aviso, antes mesmo dessa edição, eu já havia comido ela. E mano, tá sensacional! Vem comigo nesse vídeo e antes de mais nada, se inscreva se não for inscrito e bora comigo nesse vídeo. E comprei duas bandejas do bacalhau Gados Morroa, bacalhau do norte do Atlântico. E você pode também optar pelo bacalhau Gados Macrocefalos, que é um bacalhau do Pacífico Norte. E atenção, porque às vezes vendem peixe salgado se passando por bacalhau. Então você já aprendeu os nomes dos dois principais bacalhau. Acho que já agora eu mereço um like. Para dessalgar ou demolhar, eu começo lavando um por um. E há quem diziga que isso dá muito trabalho, mas eu gosto de fazer assim. E os coloquei na água na sexta-feira à noite e só tirei domingo de manhã, fazendo três trocas d'água. Pegue lá então o teu bacalhau já demolhado ou dessalgado, mais ou menos 800 gramas. Tire a última água e leve-o na panela com três dentes de alho e uma água nova. E se possível, umas duas folhinhas de louro e deixe-o ferver. E assim que levantar a fervura, desliga o fogo. Tape a panela e deixe lá 15 minutos. E agora é hora de tirarmos a água da panela. Para começar o processo de desfiamento. Nesse processo eu já comprei o bacalhau desfiado. Há quem use os lombos ou a posta. Vai do gosto de cada um. Para mim isso é bacalhau na mesma, então bora lá. E apenas reserve num pequeno algidar. Então agora é hora da nossa coadjuvante. Usei para aí umas cinco batatas de média para pequena. E vou lhe orientar de uma forma que eu gosto de fazer. Tiro as pontas e as laterais para que ela fique quadrada. E que os cubinhos depois fica assim, todos por iguais. A batata fica assim quadrada, tipo um bastonete. Mas não pense você que eu jogo aquela batata fora. Eu guardo para fazer a papinha do Teodoro mais tarde. E se possível não esqueça de dar aquele like. Enquanto ainda não cortei as batatas em cubinhos. Aproveito para já ir colocando o óleo e aquecendo ele. Para que quando as batatas estiverem todas cortadinhas. E eu já tenho o óleo prontinho para fritar. Há quem cozinhe as batatas do bacalhau com natas. Eu gosto de fritá-las porque elas ficam mais saborosas. E se você está curtindo, fica comigo até o final. Porque dá trabalho, mas vale a pena pessoal. Nesse caso aqui, gosto de secar as batatas. Para que na hora de pôr no óleo, ela não saia pulando para tudo que é lado. E a ideia não é fritá-las para deixar com aspecto de batatas fritas. A ideia é deixá-las cozidinhas através da fritura. Sem que elas queimem. E vai mexendo para não deixarem elas grudarem. Você que está assistindo aí do Brasil, saiba que essa é uma comida muito tradicional. Que tem praticamente em quase todos os restaurantes de Portugal. E olha o aspecto delas. Elas não estão 100% fritas. E sim cozidinhas. E deixo-as num papel absorvente para absorver todo aquele óleo. Quanto mais seco, para mim é melhor. Olha aí as cebolinhas portuguesas. Olha aí as cebolinhas portuguesas. Afinal são três. Só que não pessoal. Na comida, na culinária portuguesa, usa-se muita cebola e azeite. Então nesse caso aqui queremos a cebola bem fininha, bem cortadinha. Bora preparar as cebolinhas. E vamos pôr aqui um fio de azeite. Só que é um fio de azeite a portuguesa. Afinal vai muito azeite. E pessoal, a ideia também não é fritar as cebolas. E sim deixar ela com aquele aspecto mole. Aquele aspecto que já foi cozidinho, sabe? Pois a ideia não é dourá-las. E sim cozinhá-las num regado ao azeite. E eu e minha família gostamos também muito de cebola. Ah, e antes que eu me esqueça. Mete lá uma folhinha de louro e deixe aquilo aquecer. Oh, casamento! E é hora de fazer esta união. E na mesma panela da cebola, coloque o bacalhau e as batatas. E misture bem com o gentil para não lascar tanto o bacalhau. E é nessa hora dessa mistura que você vê o ponto do bacalhau. Se ficou bom de sal ou não essa mistura. E a partir desse momento aqui, começamos a preparação do molho. Que depois do bacalhau, ele é o segundo principal desse prato. É o que traz o sabor característico. E aqui começo com as manteigas. Que na sequência, trago aqui a farinha de trigo para começar a fazer o molho bechamel. E a dica que eu dou é nunca pare de mexer. Não deixe a farinha de trigo queimar. E assim que ela começar a secar, é hora de pôr o leite. E nisso, nunca pare de mexer. Sempre mexendo continuamente. E não demora muito, o molho já começa a ficar espesso. E é realmente essa textura que eu quero chegar. E não se esqueça, temos que colocar aqui a noz moscada e a pimenta do reino. Que é a pimenta preta em Portugal. E se não tiver a noz moscada mesmo, usa essa já pronta de mercado. E mexa pessoal, nunca pare de mexer. Se ficar muito espessa, vai adicionando um bocadinho de leite, não há problema. Olha aí a tal das natas. É o creme de leite aí no Brasil. Coloque mostarda. Eu usei nessa receita a Dijon. Mas você pode usar a que você tiver em casa. E um dos segredinhos que um português me ensinou é colocar uma gema e um meio limão e mexer aquilo. E vai por mim, fez toda a diferença de verdade. Coloque-o no nosso molho, já junto a mostarda e não pare de mexer. Mexa, mexa, mexa. Que é pra isso não queimar. E assim chegou na textura homogênea que queremos. E na hora da montagem, coloque a mistura do bacalhau todinha por baixo. Tem pessoas que misturam o molho e o bacalhau e põem pra assar. E uma portuguesa me orientou a fazer assim, desta forma. Tem pessoas que não colocam queijo, mas queijo é vida e eu vou pôr sim, senhor. Num forno pré-aquecido a 200 graus. É uma pena que meu forno não tem aquele gratinador em cima. Que deixa o queijo douradinho. Mas ficou muito bom na mesma, pessoal. É sério, não perca tempo. Tenta lá fazer vocês. É muito bom e até fácil de fazer. Só não é tão prático. E exige um certo raciocínio pra deixar tudo pronto ao mesmo tempo. Na minha opinião, podia ter posto mais bacalhau e também mais queijo. E tá aqui a apresentação dele. Aquilo ali é bacalhau puro, pessoal. Aquilo tá mesmo muito bom, mano. E a combinação desse bacalhau com o molho por cima e o queijo foram sensacionais. Deixa lá nos comentários se você vai fazer mesmo essa receita. Aguardo um comentário seu no futuro.